E aí, sobrevivientes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao Seven Days. E nós estamos jogando o modo Ravenhurst e para avisar para vocês que eu baixei mais um level meu jogo. A gente começou jogando um abaixo do Insano. Eu baixei um, né? Fui para o Guerreiro. Está quase impossível de jogar no Guerreiro também, eu baixei mais um. Botei um acima do normal, porque vem menos loot e está quase impossível de fazer as missões. E a gente está com o equipamento muito ruim ainda, sabe? Então, isso aqui eu cavei ontem de noite. Vamos ver se cavo de novo essa noite para amanhã trazer as nossas coisas para cá. E a gente vai tentar fazer uma missão agora de limpar os zumbis. Vamos ver como é que vai, se a gente consegue matar eles. Porque está vindo zumbi com 600, 700 de vida e eu tenho que dar 15, 20 pancadas o cara correndo. Não tem como com esse bastão aqui, sabe? Você conseguir matar um bicho dessa qualidade aí. E também quando você põe um level mais alto, também diminui a quantidade de loot. Porque conforme você aumenta a dificuldade, diminui o loot automaticamente. Eu já joguei o Raven, um dos poucos jogos que eu não joguei no Insano foi o Raven. Uma vez eu joguei muito tempo atrás, eu jogava todos só no Insano, né? Daí eu fui jogar uma vez no Insano, o pessoal pediu para eu parar porque era um capítulo para matar um zumbi, né? Daí a gente baixou um e nós conseguimos fazer a série. Nesse aqui o pessoal já tem pedido para eu baixar. Eu gostaria muito de ter jogado dois abaixo do Insano e dois acima do normal. Mas não vale a pena para ela demora que nós já estamos lá no capítulo 14, 15. Eu estou com machadinho, pedra, coisinhas de pedra. A gente não vai conseguir progredir nunca, sabe? Porque mesmo assim, lá no Rave, quando você vai entrar nele, tem uma página que é só dele, né? Eu nunca mexi lá. Lá estava 3x o zumbi e eu botei 1x. Mesmo assim tem bastante zumbi na rua, claro, né? Vamos ver se diminui um pouco porque a gente não consegue fazer as missões. Está muito, muito demorado porque vai atraindo muitos zumbis. Ó, se bater no corpo dele, ó, não é que está só com dano na cabeça. É que realmente são duros. Aqui que tem um porco, assassino. Olha, eu estou até apavorado, né, cara? Aqui eu acho que vai ressaltar as batatas, né? Se tiver batata. Olha lá o bicho. Aqui tem 3 porcos, cara. Vou startar isso aqui. Não vou nem startar esse porco, porque isso vai dar problema. Aquele porco vai passar do quest, né? Encontro o suplemento do banco. 145, merda. É que lugar que eu tento nessa e-miner. Tem dobradiça. Vai, Tio, vai trocar a mão, né? Vai, Tio. Vai, Tio. Vai trocar a mão, né? Vamos ver como é que ficou para fazer as missões, ficou melhor. Não estou vendo muita diferença, mas nem eu leio o livro que era, vamos aproveitar e levar umas molas, que a gente vai precisar de bastante mola, né? Aqui tem burro velhinho, o cara vai ver três, quatro burradas, vai ser um horror, né, cara? Aqui não está dando, né, as coisas que a gente quer, não. Vamos quebrar essas portas, estamos precisando das dobradiças, qualquer dia a gente vai encontrar uma serra, né, e a gente faz os nossos baús, já que a gente vai se mudar para nossa casa, aquela no subsolo, né, porque tem vindo hordas também, gente, a gente ficar em cima da casa com uma horda correndo, né, vai ser meio complicado, sabe, então infelizmente a gente vai ter que ir para o subsolo, né, não precisa mais dessas cadeiras, mais das portas, eu preciso com certeza. a gente vai ter que ir para o subsolo, né, não precisa mais dessa maneira, mas é uma das dobradiças, né? Uma das dobradiças, né? uma das dobradiças, né? Uma das dobradiças, né? Eu não vou ficar sem sair, ele vai acabar com a minha vida. Veja que tá difícil ainda, né? Bola o suficiente Por isso que deve você jogar ele no normal, gente Pra vocês terem uma experiência boa Vocês joguem ele no normal, vocês vão gostar Se vocês colocarem um acima já vai ser difícil E tem uma hora que isso aqui vai ter só feral, né? Até lá a gente espera que venha mais um livro de tecnologia pra mim Mais dois livros eu preciso, né? Pra liberar o cacetete pra mim Ganou metralhadora de cana Essa aqui, ó A gente pode fazer a level 20, ó Só com cola Então essa aqui sempre a gente vai ter, né? Agora, né? Eu queria as pingadinhas do cano duplo ali, né? É uma coisa Ah, já não vamos ficar sem a pingadinha, né? Pra dar uns tirinhos, né? Easy bala no pente E um som Eu acho que deu uma melhoradinha, gente Tá meio dentro do padrão agora, tá? Pra ver se a gente consegue fluir, né? Eu vou tentar achar aquela serra pra nós Pra fazer O quest aquele que tá faltando, né? Tá meio dentro do padrão agora, tá meio dentro do padrão agora, tá meio dentro do padrão 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 do Eu vou voltar aqui. Essa. Isso aqui que tem uma coisa dentro, gente. O charco álcool, quer ver? Olha, olha. Eu nunca dou uma dentro, cara. É aquela ali que tem? Não, não é. Ok, acabou. Eu tento trazer o arquinho para dar uns tiros, né, galera? Embaixado. Vai dar um tiro e uma corrida, né? O arco não é minha praia, cara. Onde é que tem o loot bom? Ali na casinha do lado. Onde é que tem os porquinhos? Não vou ser comido pelos porcos agora. Ali na mochilinha, finalmente. Vamos ver. Está aqui no papel azul, não. Está aqui, ó. Vai liberar dois espaços, né? Ok, foi bom. Senti bem engolindo a bolsa. Aonde que está a escada aquela? A daquela está lá do outro lado, né? E eu estou pesado mais 12. Porquinho do cão. Mas como? O Tic não me acertou aqui em cima, esse animal de teta. Não dá isso aí, cara? Não dá para ver. Por exemplo, interrúpte. Interrúpte bom. Eu sei que tem mais porco aqui nessa casa Aqui as batatas eu vou levar Vou pegar já antes que eu esqueça Eu já tinha pegado foi aqui né que eu fiz a minha safrinha antes Vai dar para nós fazer mais várias com vários espetinhos daquele meu Com um grilo Agora como é que nós vamos correr com mais vintinho aqui Olha quantos zumbis ali fora Daquele lado ali Olha só Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É, mas ainda o grau de dificuldade, vocês viram ali, né? Como ainda está alto. Por isso que ele é para jogar no normal, tá? Se vocês estiverem jogando aí, quem não for... Eu tenho bastante experiência mesmo assim, gente. Eu até gosto de ficar jogando nessa dificuldade, só que nós não vamos conseguir avançar nunca aqui, sabe? E daqui a pouco tem que entrar outro mod no lugar. Aí a gente está todo errado com o Heaven Race ainda, sabe? Então é bom trocar, sabe? Ai, peguei uma MRE também aqui, ó. 50% de comida. Cada missãozinho é um capítulo, né? Porque tem muitos quests, muitas coisas, né? Para a gente mostrar. Aqui mais um do Planeta Tecnológico, quase liberando o troço. Quer ver que agora falta um livro para nós só aqui? Para nós fazer. Ó. É no 23, ó. Mais um livro e a gente vai conseguir fazer o Cacetete Atordoante. Estamos indo assim na lenha, né? Porque a gente não achou. E não sabe se vai achar, né? A gente podia ter mais um aqui. Vai mostrar o troço. Não, vamos fazer. Agora o Cacetete Atordoante. Não será agora, meu filho. Melhor a fabricação de elétrica. Ah, não, se quer elétrica. É outra coisa. Fabrica e munição de torreta robótica. Ok. Aqui, essa primeira espingarda. Quando nós pegarmos, eu vou guardar ela. Quando nós pegarmos a classe da Shotting, que vai ser a que nós vamos usar. Vai ser essa aqui. Apesar de que até lá a gente pega outra. Peguei uma level 400 e pouco disso aqui, ó. Bem absurdo, né? Vamos usar esses dois aqui. E eu vou poder fazer mais uns grillos e tem a minha MR para amanhã, né? Não vou deixar nada aqui, tio. Tem semente de milho ali, mas eu não quero. Aquele saco amarelo ali são sementes. Aqui, ó. Não. Viu como eu minto, ó. Caramba, não deu um adentro. Que louco, tio. Aqui é milho. Não. Não é. Cadê os outros porcos? Tinha os mais porcos aqui, mas não quero nem saber. Eu vou embora. Vamos ver se não, não deixando a batata para trás, porque a batata é importante. Volta a se trancar aqui e morrer agora. Tá bom, tio comerciando. Vamos lá ver o que ele vai dar para nós de presente. É sofrível, hein? Ó, isso que eu botei um X de zumbi, gente. Olha aqui. Um X, ó. O que eu botei bastante ainda? Ah, mas aí sim, cara. Tem que ver esse meio fio aqui. Que horas são? Doze horas. Será que a gente tenta fazer uma infestada de tarde? Já estou apanhando nessas aqui. Eu não vou conseguir fazer infestada antes de pegar o meu bastão de choque, cara. E se ficar muito ruim ainda, se vocês acharem, a gente baixa mais um level. Vamos jogar no normal. Vamos respeitar o que o Mother quer, né, cara? Por que que eu vou tirar minha bicicleta? Por que que eu vou tirar minha bicicleta? Por que que eu vou tirar minha bicicleta? Bem inventado, do rave é pequeno pra caramba, com a tanta coisa que tem, né? Conjunto de habilidade de fabricação. Uma faca de casta 300. Uma marreta de ferro. Cara, tudo era bom, né? Três antibióticos e não precisa. Ou é a marreta de ferro. Ou é esse conjunto de habilidade. E vem dois de médicos, né? Então, se você gosta de médico aqui, cara. Você gosta da bandagem também, né? Mas nós já temos uma bandagem desbloqueada, cara. Por que que eu não mando fazendo ela? O creme de aloe e curativo, claro, né? O problema tá na aloe. Nós temos que vir da aloe. Dá pra fazer algumas em casa, né? Nem sabia que eu tinha desbloqueado isso aí. Que loucura total, cara. O leite meridional, comida caseira, mundo das sucatas, cartazes de minério. Maravilha da arma automática, balão de seis. Nossa. Olha essa arma automática aqui. Como é bom esse livro, cara. Poder nocautear o cara, né? Eu não consigo comprar batata nesse mod. Sabia? Não consigo comprar batata com o dinheiro que eu ganho aqui. Apesar de eu não publicar. Eu gastei um pouquinho na lua de sangue. Vamos fazer uma daqui um pouco? Vocês querem tentar... Uma eliminação do infestado? Pra ver se melhorou um pouquinho? Eu vou guardar minhas coisas aqui. Deve vir aqui buscar essa missão. Nós vamos fazer 13 horas. Dá tempo. Vamos fazer mais uma. Antes da noite. Bom, gente. Esse aqui foi mais um videozinho. De Seven Days to Die. No modo Heaven Hears. Baixamos um level. Se for preciso, eu baixo mais um. Pra gente conseguir progredir aqui, né? Mais um livro só. Bom, gente. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado por estarem acompanhando aí. Se vocês estiverem jogando o Heaven Hears aí, joguem no normal, tá bom? Que é um level abaixo do que eu tô jogando. Vai ficar melhor pra vocês brincar. E aqueles que são bem inexperientes, botem um abaixo ainda do normal, tá bom? Obrigado, gente. Pelo carinho de sempre. Esse videozinho vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau.